Música Estamos em uma propriedade onde o Mix Cerradão foi implantado com sucesso. Mesmo com as chuvas escassas aqui na nossa região, a pastagem está excelente e com alto valor nutricional. A Estância Vale Verde está localizada em Martinópolis, no interior do estado de São Paulo. É parceira do Grupo Matsuda. A propriedade trabalha com cria, recria e engorda. Música Gilson é engenheiro agrônomo da empresa e acompanhou a nossa equipe para conferir de perto a formação da pastagem com o Mix Cerradão. O Mix Cerradão proporciona várias amplas vantagens ao produtor. É uma combinação de mistura entre as espécies de braquiara brisanta. No caso aqui nós temos a braquiara brisanta marandu, a MG4 e também a MG13 brauna. Onde cada uma tem uma característica diferente que proporciona resultados ali amplo produtor, principalmente em vários períodos do ano. Quando a gente pensa nessa diversidade de espécies forrageiras, a gente tem condições de exploração do solo, do ambiente de uma maneira mais adequada. Principalmente quando a gente pensa em solo, cobertura de solo, evitar evacuotranspiração, porque temos materiais ali que tem uma boa cobertura do solo. Materiais que vão explorar mais a umidade do solo, que tem uma tolerância mais ao período seco do ano. Então isso faz com que eu tenha uma diversidade durante o período do ano em termos de valor nutricional do capim. Então temos materiais que vão ter uma quantidade menor de fibra em determinada época do ano e um bom valor nutricional. Isso vai proporcionar que o produtor consiga ter um melhor valor nutricional da pastagem, consequentemente o melhor desenvolvimento dos animais consumindo essa forragem. Além de vir no pacote englobado a tecnologia da Gold Mais, essa mistura já vindo da indústria, ela proporciona uma distribuição mais homogênea durante o estabelecimento da pastagem. Valdecir é gerente da instância Vale Verde. Acredito que vai ficar um bom tempo, né? É um pasto grande, 30 novilha, pela saída do pasto acho que vai sair bem, vai ficar muito tempo aqui. A gente abriu a sacara e a gente viu que a semente estava bem uniforme. Foi tranquilo o plantio, regulagem fácil, a lance. Depois de 10, 20 dias, 20 dias, ficou sem chover. Geminar começou com uma semana, começou já a verdear a terra aqui. Eu achei muito bom, viu? Está saindo muito bem esse capim, porque está bem verdinho. Jean é engenheiro agrônomo e proprietário da fazenda. Ele conversou com a nossa equipe de reportagem e destacou as vantagens do mix Cerradão e a tecnologia Série Gold Mais. E aí surgiu esse Cerradão, né? E eu achei interessante, principalmente para cobrir essas falhas entre uma toceira e outra, né? Então é isso que me fez optar por esse tipo de passagem no momento. Esse resultado é excelente. A gente estava até comentando ali um ano complicado em relação às chuvas. E como essa semente vem com a tecnologia, com o tratamento da linha Série Gold, deu uma chuva e ela conseguiu germinar. Então conta um pouquinho para a gente como é que foi que aconteceu isso. É, isso foi um fato, assim, que me surpreendeu bastante. Por quê? Nós fizemos o plantio e tinha umidade. Então, e estava previsto uma chuva. Então aproveitamos essa pouca umidade que existia na terra para ela germinar e após a chuva, ela vir vigorosa. Só que a chuva não aconteceu. E isso, ela aguentou, né? Em função do tratamento dela, ela aguentou no solo. 21 dias, mais ou menos, sem chuva. E mesmo com uma pequena umidade, ela aguentou bastante. Isso, para mim, foi o que mais, assim, me fez escolher esse tipo de semente, né? Da Matsuda. Eu achei muito interessante essa tecnologia. Para mim, da próxima vez que eu for plantar, eu vou escolher de novo esse tipo de tecnologia. Porque hoje em dia, com essas poucas chuvas, enfim, tem que aplicar essa tecnologia no campo. Não adianta. Na propriedade, a linha de suplementos minerais Matsuda é fornecida aos animais, destacando o Matsuda Foz Reprodução para o rebanho de cria. E o Matsuda Foz Prime para os bovinos de engorda. Matsuda, quem usa, não muda. Matsuda.